Olha essa pergunta aí, o que é preciso estudar para tocar hinos de ouvido? Próxima história! Então, irmão, para você tocar e tirar os hinos de ouvido, algo que é importante você estudar são os campos harmônicos, tá? Que é o estudo das tonalidades. Então, eu vou começar mostrando para você, por exemplo, a tonalidade de Dó maior, tá? Formado pela escala de Dó maior, que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada nota dessa escala vai gerar um acorde, tá? Que são os acordes Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si menor com quinta diminuta. Então, quando alguém lá na igreja gritar o Tó é Dó, você vai falar assim, pô, peraí, está dentro da escala de Dó maior e dentro desses acordes de Dó maior que eu já sei. E isso vai ajudar muito a você tirar hinos com mais facilidade. Lógico que quanto mais hinos você souber e quanto mais você tirar de ouvido, mais fácil vai ficar ainda, tá bom? Tamo junto!